17, descendo a shibata no Goku, Super Saiyan Blue e Ubi, confirmado, maluco, muitas coisas, tá maluco, Dragon Ball Super? Então, cara, Dragon Ball Super episódio 86 nos traz revelações inacreditáveis, nós temos primeiramente Ubi, confirmado, Dende, ele meio que conversando com o Goku e tudo mais, dizendo, explicando sobre o 17, sobre ele ter uma família agora, ele ter uma vida mais pacífica, como um guarda florestal lá na ilha. Dentro dessa conversa, ele diz que uma ilha próxima dali tem um garotinho que é muito bom em artes marciais, ele é um prodígio, ele joga a bomba dizendo que a reencarnação do Majin Buu é o maldito Ubi. Tá chegando perto do final ali de Dragon Ball Z, eu ainda acho que aquele final é... não vale mais, entendeu? Aquele final pra mim não vale mais, só que ninguém sabe, né? Vamos ver ainda, porque eu ainda acho que algumas coisas realmente não encaixam direito, talvez o resultado desse torneio vai influenciar no final de Dragon Ball Z lá e tudo mais no futuro. Eu ainda acho que aquele final não existe ainda, ou tá muito difícil de acontecer, agora com a aparição do Ubi, pode ser, ele disse que ia visitar ele depois e tudo mais. Então, bem interessante, talvez depois de entrar no Ball Super tenha uma outra coisa que pegue aquele final, jogue no lixo e faça o Goku treinar o Ubi e tenha uma nova saga e tenha coisas novas com novos personagens. Ubi, Pan, Bra, olha aí, cara, novos personagens. Eu acho que esse episódio levantou muitas coisas, principalmente interessantes pra mim, que foi dando mais desenvolvimento pro personagem do 17, que, sim, ele só era um maluco que matava uma porrada de coisas e ele era uma máquina de matar e era isso aí. Você não tinha muito conhecimento do personagem dele, deu mais desenvolvimento pro personagem da 18. Ele dizendo que tem uma família, tem três filhos, dois deles é adotado e tudo mais, ele passa a maior parte do tempo lá naquela reserva protegendo os animais, tem esse búfalo, tem esse búfalo meio minotauro, ele diz que a minotauro é um monstro lá que ele protege, porque é o primeiro e o único da sua raça, e a maioria de caçadores e tal vão lá tentar roubar animais e ele protege aquela reserva e tudo mais. Bem legal, eu acho interessante ter esse tipo de desenvolvimento de personagem pra esses personagens que são meio abaixo, entendeu? E não são personagens principais, porque assim você conhece ele, se importa mais com ele e tudo mais, então quando coisas acontecem com ele, você fica, pô, meu irmão... 17 indo pau a pau contra o Goku, Super Saiyajin, sendo que esse Super Saiyajin já tá embutido com o poder de Deus. A escala, por isso que você não pode usar números pra medir escala, entendeu? Agora, ainda, se alguém usa a escala de poder em Dragon Ball, por causa que não faz sentido, cara. Como é que o 17, dizendo que treinou esse tempo todinho, sei lá como, o diabo de treinamento é esse que faz com que ele consiga, sem suar, disputar com um cara que tem embutido o poder aqui dos deuses. Ele tá basicamente como se fosse o Super Saiyajin Deus, como se fosse o cabelo vermelho e tudo mais, tá embutido nele. Quando ele vira o Super Saiyajin Blue, aí já é uma forma superior. Ele conseguiu aguentar um Kamehameha, lógico que não foi um Kamehameha full, porque não foi uma luta até a morte e tal. Então, quando você tem que comparar esses poderes, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. É uma luta, tipo, eles estão testando, e uma luta até a morte. A luta até a morte, você realmente tem que acreditar, mano, o cara tá tentando matar o outro. E é legal o escudo do 17, ele usando, e aguentou, mano, uma porrada e tudo mais. E pau a pau lá, com o Super Saiyajin Blue, mano, a porra do 17, que merda é essa, hein? Agora, em questão ao torneio do poder, o Goku tenta lá, pessoadir ele, dando dinheiro, ele disse, porra, dinheiro, quer saber de dinheiro? Não, já tenho dinheiro. Aí ele diz, não, mano, se a gente perder, o universo vai pro inferno. Aí ele, é, ok, por mim, tanto faz. É, o que vai meio contra, tipo, olha, tá aqui meus filhos. Aí você deve argumentar que, tipo, porra, todo mundo vai do mesmo jeito, né, junto, então, né. O próximo episódio vai ser só filler, basicamente. Então, mas mesmo assim eu vou assistir, talvez tenha mais peças de desenvolvimento de personagem pro 17. E eu acho necessário ter um episódio assim, porque o 17 é um dos personagens aí que tem menos background, sabe? Você sabe menos e tem menos história, então eu acho muito necessário ele ter episódios. E não só um episódio. Dois tá bom. Ok, tá legal. Se a próxima coisa que vai acontecer em Dragon Ball vai ser uma nova saga com os novos personagens, seria Pan, Ubi, Bra, a galera nova, com galera um pouco mais adulta, mata o Goku, rebola o Vegeta no lixo, eu não sei, cara. Tira esses personagens. Eu não tô dizendo que eles fiquem inutilizáveis. Faz eles serem o Naruto lá no Boruto. Em que uma hora ele vai ter que ou morrer ou ficar incapacitado. Porque senão a nova geração não vai ter desafio. Porque senão o Naruto vai simplesmente resolver tudo por eles. E, pois é, mano, não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui. E para o lugar de investidos, contraria tudo mais também. Aqui embaixo comenta o que você achou desse episódio. O 17, confirmação do Ubi. E se inscreve no canal, Pivete. Agora. E aqui embaixo tem o site que não tivesse o Geek. E aí, é isso aí, Pivete.